Bora moçada Vou me dar em tempo pra essa mulher Vou levar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ter o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso brigar Sem ela sei que vou sofrer Será-se a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser momentos de felicidade Se a casa só nos separar Não pegar as marcas, amor, escondida Morrerá por mim aonde estiver Morreré por ti o resto da vida Não quero, não devo, não posso brigar Sem ela sei que vou sofrer Será-se a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Não quero, não quero, não quero, não posso brigar Sem ela sei que vou sofrer Será-se a mulher querida Amante e amiga desse meu viver Amante e amiga desse que eu tinha Amante e amiga 느낌이 Amante e장님 Amante e friendships Amante eaters Amante e avoir Amante earem Amante e meus filhos Amante e Iranian Obrigado.